Fala galera pop, Ed Persona falando, A Baleia é o longa metragem de Darren Aronofsky que acabou de estrear nos cinemas brasileiros, esse com certeza era um dos filmes mais esperados dessa temporada e nós do Pop-Verso já assistimos e vamos mandar a real agora pra vocês, solta a vinheta! A Baleia é uma adaptação da peça homônima de Samuel G. Hunter, narra a história de Charlie, um professor de redação que sofre com excesso de peso. Charlie dá aula online e por vergonha nem sequer mostra o rosto a seus alunos. Ele vive recluso em sua casa e após perceber que sua saúde está declinando devido aos seus quase 300 quilos, Charlie resolve se aproximar de sua filha Ellie, de 17 anos, com quem não tem o mínimo de afinidade. afinidade. Essa aproximação acarretará em vários conflitos e diversos dilemas. Olha, eu estava muito ansioso pra ver esse filme por no mínimo aí três motivos, o primeiro pela A24 tá envolvida aí, o segundo por trazer de volta um dos atores mais carismáticos ali dos anos 2000, que é o Brandon Freezer, e terceiro por ser um filme de Darren Aronofsky, que é um dos meus diretores favoritos, na minha opinião, com exceção de Noé, ele não errou até aqui. E olha, em termos de direção, esse cara aqui arrasa mais uma vez, o filme começa focado numa tela de computador onde Charlie tá dando aula ali pros seus alunos, e a câmera vai se aproximando daquele quadrado preto que seria a webcam de Charlie desligada, e à medida que a câmera vai se aproximando, ele vai explanando a sua aula, e de repente a câmera se perde naquela imensidão escura, ou seja, Aronofsky aqui já tá dizendo que vamos estar mergulhando numa história sombria, solitária e dramática desse personagem. Muito bem, ainda falando de direção, Aronofsky consegue prender a nossa atenção em todo o filme, eu falo isso porque ele manteve aquela estrutura teatral, então o filme se passa em apenas um ambiente, e não acontece muita coisa, e depois de quase duas horas, isso poderia ser enfadonho, poderia ser cansativo, mas não é. O diretor consegue com a variedade de movimentos e enquadramentos, deixar o filme até que bem dinâmico, mesmo o personagem estando sempre estático ali, a câmera está se movendo de alguma forma, ela percorre a casa, alterna cortes, gira através do personagem, é realmente algo muito bem feito. A impressão que passa é que também estamos presos dentro daquela casa. Como a trilha sonora, ao meu ver, não se destacou aqui dentro do filme, a parte sensorial fica muito por conta das câmeras, principalmente nos enquadramentos fechados, onde ela foca em Charlie nos momentos de crise, e naqueles instantes em que ele começa a comer daquela forma voraz, isso provoca na gente um sentimento de sufoco, de agonia. O filme é um dramão mesmo, e traz aqui um tema que eu particularmente vi sendo tratado poucas vezes no cinema, e as poucas vezes que eu vi não foram tratados de uma forma tão expositiva como foi tratado aqui. Além do apetite insaciável de Charlie, nós vemos muitas cenas extremamente desconfortantes, o personagem sempre está suado, e seus movimentos limitados fazem com que situações simples, como pegar uma chave no chão se torne uma tarefa difícil e dolorosa. Isso sem contar as situações que ele nos remete a pensar, como a situação da higiene dessas pessoas. Eu realmente fiquei impactado, e olha, deve ser muito difícil para essas pessoas lidarem com essas situações. Além das lentes de Darren Aronofsky, o outro destaque do filme, com certeza, é a atuação de Brandon Fraser. O destaque do filme, com certeza, é ele. Ele manda muito bem, mesmo com toda aquela maquiagem, a gente ainda consegue enxergar ele. Ele consegue passar para a gente todo o turbilhão de sentimentos presos dentro daquele corpanzil. Além disso, seus olhares e suas expressões estão sempre carregados de um sofrimento muito crível, gerados tanto pelos seus problemas de saúde, quanto pelos traumas e culpa que ele carregou durante toda a sua vida. Acabamos sendo confrontados pelas consequências das decisões que Charlie tomou lá no passado e que acabaram prejudicando muita gente. Então o filme não é só sobre a obesidade, mas é também sobre amor, sobre fé, sobre paternidade, família, esperança, preconceito, intolerância e por aí vai. Brandon Fraser, com certeza, é o grande favorito a vencer o Oscar de Melhor Ator desse ano, talvez sendo ameaçado somente por Austin Butler, que fez Elvis. E talvez Colin Farrell, que corre ali pelas beiradas e é a minha torcida. Mas independente disso, é um grande retorno do ator para o cinema, para as telonas. É disparada a melhor atuação dele em toda a sua carreira. Sage Sink, que faz A Filha de Charlie, também está muito bem. O ódio dela é palpável e compreensível. A relação dela com o pai é muito bonita, mesmo sendo extremamente conflitante e às vezes até chocante. Mas as cenas que envolvem ele são muito bem feitas, principalmente a última cena. E que cena, que final bonito. Hong Chao, que faz Liz, a moça que toma conta de Charlie, também está muito bem. Ela tem um elo muito forte com ele. E mesmo todo o seu desenvolvimento sendo muito dramático, é a personagem dela que ainda consegue trazer um refrigério dentro dessa narrativa sofrida. Agora, o que me incomodou realmente foi o personagem Thomas, vivido pelo ator Ty Sipkins. Eu achei o personagem dele muito deslocado dentro da história, mesmo começando de uma forma promissora. Eu achei que no final, a impressão que eu tive é de que a participação dele não deu em nada. Todos os conflitos que foram gerados ali pela presença dele poderiam ser muito bem desenvolvidos entre ela e Liz. Vou entender aqueles que acharem o filme muito forçado no drama e no sofrimento. Mas isso não é novidade nenhuma nos filmes de Darren Aronofsky. Eu, particularmente, me emocionei em pelo menos dois momentos ali. Eu fiz um dia, certo? Foi minha vida! Bom, pessoal, é isso aí. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar nos comentários o que você achou do filme, o que você achou do nosso vídeo, o que você está achando do conteúdo do Popverso. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Segue a gente nas nossas redes sociais lá no Instagram e lá no Spotify, pois temos conteúdos exclusivos publicados diariamente lá pela nossa equipe. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima, se Deus quiser.